Novos valores Quem vem aí? Quem vem, Sombra? Canusa Summer com dublagem robótica Uhul! Olha o ovo! Olha o ovo! Ovo, 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 ovo! Ovo, 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 ovo! Ovo, 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 ovo! Ovo, 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 ovo! Ovo, 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 você pega esses ali! Quanto Cavany? Tô! Opa! Quanto que vale? Olha lá, é 150 reais. 150, atenção! Legal, é mil reais. Recebe um caixinha de mil reais no programa. Quadrasto, querida. Vai com Deus. Mil reais, fantasma.